Você sabe o que é hipertiroidismo? Eu sou a doutora Lorena, endocrinologista e segue comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre essa doença. O hipertiroidismo acontece quando há um hiperfuncionamento da glândula tiroidiana ou qualquer outra causa que leve ao excesso dos hormônios tiroidianos na corrente sanguínea. Como muitos já sabem, os hormônios tiroidianos são responsáveis pelo metabolismo. Então quando há excesso desse hormônio no organismo, todo ele fica com o metabolismo acelerado e os sintomas disso são o coração acelerado, tremores nas mãos, insônia, irritabilidade, diarreia, perda de peso, sudorese excessiva, todos esses podem ser sintomas do hipertiroidismo. Além disso, aumento da glândula tireoide caracterizando bócio e alterações nos olhos, deixando os olhos para fora também podem ser sinais do hipertiroidismo. Se você sente alguma dessas alterações e acha que pode ter essa doença, vale a pena procurar o endocrinologista porque ele vai fazer a avaliação necessária em geral com exames de sangue para saber que tipo de hipertiroidismo se trata e se realmente se trata dessa doença e vai propor o tratamento adequado. A boa notícia é que o hipertiroidismo tem tratamento qualquer que seja a sua causa, pode ser com medicamentos, pode ser com um radiodo que é um medicamento radioativo que a gente ingere e ele destrói a nossa tireoide e até mesmo com cirurgia, quando a gente não consegue controlar a doença com essas outras medidas, a gente propõe a cirurgia para retirar a glândula tireoideana e fazer o controle do hipertiroidismo. O hipertiroidismo é uma doença que tem tratamento, no entanto, se você não se tratar as consequências podem ser bem graves, levando a alterações que o paciente pode chegar a ter que ser internado na UTI com a grave mortalidade que é o caso da crise tireotóxica. Se você suspeita que pode ter alterações na tireoide ou que esse vídeo pode ajudar alguém a esclarecer sobre as funções tireoidianas, envie esse vídeo para essa pessoa. Se gostou das informações, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.